Loucura, loucura, loucura. Então, eu quero desejar e dizer para vocês calma que esse ano já está indo embora. E que Deus proporciona para mim, para você, para a nossa família, um ano novo, que está vindo aí de reconstrução de vida, porque nós vivemos assim, reconstruindo. Nós vivemos perdendo e reconstruindo. A gente vive para reconstruir Então é o que eu desejo para vocês Que vocês consigam E que vocês vão conseguir Com a força, a coragem Nossos irmãos por aí Perderam família Com o Covid Agora perderam móveis Perderam casa Mas o tempo não é para a festa A verdade é essa O momento não está de festa Esse ano não, esse final de ano não dá Sinceramente não dá Não dá para colocar Nossa casa em festa Porque A gente vai estar em festa E vamos lembrar que o nosso vizinho Está de luto Está de tristeza Então em nome do Senhor Jesus Eu quero Eu quero agradecer a Deus Pela nossa vida Pela vida de vocês Meu amigo E vamos orar Vamos orar porque a gente tem visto Coisas acontecendo assim A nossos olhos A chuva que deu aqui em Raiz da Serra A chuva que caiu aqui em Magé Fez um estrago que parecia uma chuva de uma semana Em pequeno tempo de chuva Muita gente se perderam a vida Muita gente se perdeu Muita gente se perdeu No mundo móveis Eu quero Eu quero fazer O meu silêncio Não pelos que já morreu Mas pelos que estão vivos Sofrendo por aqueles que se foi Eu não tenho ouro Eu não tenho prata Mas o que eu tenho É os meus joelhos no chão Morando Para que pelo menos o papai do céu Restitui a força de vocês Receba de mim Receba de mim a força Foi O papai do céu vai trazer tudo em dobro para vocês E pancada forte nessa tristeza Vamos lá Pode ter levado os móveis Mas não levou nossa rabanada Faz uma rabanadinha Por favor Seja valente Nessa tua luta Tu levou meu sofá Tu levou minha televisão Tu levou minha cama Tu levou Mas tu não levou minha vida Vai ser aí que vai restituir Uma nova mulher e um novo homem De coragem Tu vai reconstruir tudo de novo Eu creio Eu tenho certeza Beijo Salve o filho Vai com Deus Pancada forte no trabalho Eu sou isso Amor de Deus O Erika O Erika O Erika Esse é rápido não Esse é rápido não Tá aí Tá aí Meu povo Cadê vocês Cadê vocês? Matheus Matheus Aparece aí meu filho Um ano e 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 um ano